Se caso a bateria exploda lá dentro, não explode aí. Entendi. Aí eu tenho que comprar, senão eu não levo as baterias. Caralho. Compre um drone lá, mano. Ou despacha a bateria. Não dá pra despachar a bateria, não? Tem, então. Vamos despachando. Os caras querem que bote na porra dessa bolsa. Ah, entendi. Não deixa despachar, não. Puta, que rola, hein, mano? Não cu, mano. Põe no bolso, mano. Não põe no bolso, não? Aí explode o bolso, mano. É só se for o bolso anti-chamas do ratão. Enrola num alumíniozinho pra não pegar fogo. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Fudeu. Driz, eu tive a bruxa aí no matei. É na cabeça caída. Aí, morreu, morreu, morreu. Hum, que bicho é? Ah, aranha de novo, mano? Sério? Nossa, esse é muito fácil, inclusive. Porque é só aranha. Contrato quando é só aranha assim, é suave. Porra, mano. Eu queria ver um vídeo diferente ainda. Não aguento mais só, né, mano. Nem gosto de aranha. É que a gente não matou na última, né? A gente roubou a trap, você lembra? Caralho, 66 reais. Quero de baixo. Pronto. É porque eu não confesso, mano. Pagar 63 reais no bolso do valor, mano. Caralho, é o que sabe, hein? Eu não tô acertando a facada, mano. Aperte, segura e solta na cabeça do bicho. Ah, tem que segurar. É mais fácil, né? Porque você tem como mirar ela. Não, porque se bate uma vez, não mata direto. É, não. Tem que dar uma seguradinha. Ciruga. O que a gente tá fazendo aqui? Dá pra meter o pedido? Vamos, vamos. Tá pra cá, tá pra cá. Aqui tem uma portinha. Ele sempre tem bicho aqui, ó. Costas, cuidado. Hum, tô com sangramento. Tô com sangramento, tô envenenado, acho que eu morri. Morreu não, morreu não. Só corre e... Tenta... Isso vai cair. Conseguiu tancar o sangramento e o envenenamento? Tem cura? Não. Eu acho que lá na cabana que a gente tava, deve ter, Drezinho. Eu tô com meia barra de vídeo. É, ela vai rir lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu tô envenenado. Vem cá, vem cá. Deixa eu passar o meu veneno primeiro, não tô chegando nada. Tá. Aí. Eu acho que na cabana que a gente sai, deve ter cura. Normalmente tem, né? Entra aí, entra aí. Dá uma explorada na moral que dá pra achar. Achei. Nossa, eu achei, mãe tá bugada. Nem fudendo, sério? Aham. Ué, pra mim dá pra usar, tem certeza? Ah, é de baixo. Ué? Boa. Tá. É, healou tudo ou não? Não, né? Não. Deixa eu ver se tem carralça no caminho. Ah, vamos pegar a próxima pista, a gente no caminho, eu tô passando uma carroça. Ah, então uma barrinha também tosse. Munição aqui, você precisa. Vou ir nesse melhorar ou não? Vamos por fora. Ah, não é direito agora, né? Você perde uma ideia de ver um sanduíche de presunto de três semanas, é, do NW. Não, não é direito agora, 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 não é direito agora Pitching Crematório Ah mano, sentindo que essa missão vai ser fácil para cacete Tem bruxa ali no NW Tá, matar ela que eu tô com silenciador Cara, tem um bicho muito grande aqui Ih, olha o lesmão Nossa, um barulho muito alto Ah Nossa, que barulho Grandão, grandão, grandão Sem bola Tá aqui do lado já, a pista Nem fuder Puta, errei um tiro aqui, imbecil demais Mano, que bicho é esse? É o lesmão lá Que tem as lemas na cabeça A porra não morre não, velho Insuportável Deixa ele aí então Pra dizer, é fácil só porque ele não sobe nas coisas Então dá pra... Ah, Driss, tem uma carroça aqui na esquerda Quer vir aqui pegar cura e coisa? Tá perto Ó, tiro, na direita Lá no meio do pântano É lá a gente tem que ir, mano Que tá tendo tiro Vamo lá, vamo lá Vamo aí O caralho tá pegando a pista Tá ouvindo? Não, mas tô tranquilão porque... Tem aranha só Ó, é exatamente naquelas casas que a gente tem que ir É dali mesmo? Tem certeza? Uhum Ó, a pista dá pra ir pelo rio pra pista Ó, tá ouvindo? Mais dois, Chico Ah, eu não ouvi, vai Vem pela água aqui, ó Pra gente pegar a pista embaixo ali É, eu vou te sair aqui que eu vou abrir live aqui, mano Valeu, nego Até depois Aqui, ó A pista tá bem aqui na esquerda, Drissinho Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar esses caras Tá muito perto desse tiro, velho Ó, já morreu um bicho aqui, eu acho Tô ouvindo Agora eu tô ouvindo uma porrada de tiro Ah, então Ó, tá perto aqui Vou passar, Ethan, eu não vou pegar esses bichos aqui, não É, ele tá atrás de você, hein Fica ligeiro Eita, eles tão atirando na aranha Por isso que eles tão atirando pra caralho Que... Ih, vai ser full PVP essa partida Ó, eles já mataram um monte de bichos aqui É, eles já mataram a aranha, velho Tá sozinha, hein Ah, onde que é essa, merda? Essa aqui vai ser full PVP, mano Tô sentindo Bem pro norte Ah, parecia tão perto, velho, os barulhos Então, mas é que deve ser outra dupla Não deve ser a dupla que matou a aranha Porque eu também... Tô sem estamina Ah, tá uma merda, mano Vitor, 40%, tá tranquilo Tá do nosso lado aqui, já Pode vir, pode vir Eu acho que é nessa casa aqui Na nossa frente, ó Tô Tem muitos zumbis pela região Vou tentar matar eles com a silenciosa Peraí A gente dá pra passar reto, mano Ó, até que não aprendi a passar reto Tá, deixa eu pegar aqui, peraí Eita, foi você? Não É aí mesmo, hein Hum, já me viu Errou, errou, tirou em mim Ai, ai Tô pegando fogo, bicho E aí, parceiro Eu sou o gatilho Mcgill E aí, parceiro E aí, parceiro Cuidado, eles... Tô fudido, mano Tô sangrando Tô morri Tô aqui, calma Meu parceiro morreu Eu fiquei com sangramento e não vi, velho Tô te revendo, tô te revendo Tô te revendo, calma Segura o que der aí Senão você vai tomar um cunturro no peito e vai cair Não tenho Tá em cima de nós aqui, hein Eu não tenho... Você tem curé? Ah, não, tem sim Não, tem? É o mesmo personagem Se você sentir que vai dar merda, a gente só extrai sem pegar aranha, viu Cheguei, cheguei, cheguei Nossa, tenho muito pouco tiro Caralho, vai dar uma merda gigante Tentei no shul, quer coisa 10 Olha ali, acabei de ver o cara pela janelinha aqui, hein Estão lá dentro correndo Vou fazer barulho aqui Ai, caralho, não dá Tá trancada Ai, caí numa trap Puta que pariu Você vai colocar trap em todas as portas, mano Você não tá... Ah, eu preciso passar E aí, a gente tá vendo vocês, parceiros Opa, daqui Ai Dei uma Não matei Você tá aqui trocando comigo, tá de costas pra você Eu acertei nos dois, mas eu tô muito na merda Acertei mais uma em um Tô muito na merda, Pate Um deles deitou, um deles deitou Falta o outro Matei, matei os dois, matei os dois, matei os dois Botei o outro Fala aí, parceiro, mano E aí, parceiro Tá vendo a gente agora, parceiro? O maluco foi roleplay, mano Que da hora Vambora, vai Era só essa recompensa, mesmo Já pegamos? Já Não, roubou Caralho, mano Ele tomou três tiros, velho Vem em cima, vem em cima aqui Vem em cima aqui Aqui deve ter cura Dá uma olhada pela região O cara tomou três tiros dessa arma aqui O que é aquele clarão ali? Aqui, aqui, onde eu tô? Ah, não, não, é arma, é munição O cara precisa achar uma cura antes da gente sair, Drizzy Eu já tô muito ousado Então vambora, então vambora, vai Foda-se Nossa, pior que a saída é muito longe, mano A gente tem que ir pro E Vambora É, então, no caminho a gente pega Vamos, vai, vai E tu Pior que eu fui mó burro, né, velho Eu que rushei, eu tava com a porra da... Da... Ah, nem fudendo que eu precisei de uma armadilha Quero colocar armadilha em todas as portas, velho Ah, tem um bicho aqui Não dá não, dá não, dá não, dá não Vai pra outra saída, pra outra saída, pra outra saída Tem aquela saída lá por cima da escada que a gente vê Cuidado com a porta, cuidado com a porta Ah, essa porta aqui, ó Ah, mano, não, não é possível, velho Puta, que imbecil, mano Caralho, velho Não pode ser um negócio desse, mano Ah, a porra de um bicho ali Vambora, velho Só falta, mano Se eu precisar ir mais uma, eu morro Ah, da hora, não tá em saída Ah, mano, essa porra desse bicho veio aqui, sério Preciso de ajuda Morreu, Ju Nem fudendo, mano Eu não aprendi que eu mato Matei, 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 tô queimando Tô pegando fogo, bicho Vambora, vai Caralho, mano, essa porra desse aqui eu só tomei no cu, velho Ah, gente, vai pegando fogo Não é? Vazio Mano, me arrisco a dizer que não tem ninguém nessa porra, viu, velho Da hora, duas balas Aí eu tô com a munição com isso aí Tinha um monte de munição lá dentro Nem vi Caralho, sem bolt Veio na fúria, filho Um facão na minha cara Ó, tem alguma coisa aqui Ela é um lampião Não tinha nada aqui, não Se a gente for tretar agora, fodeu, velho Ah, tá perto da saída Usa o E de vez em quando, hein Tá, tenho dois segundos, só O meu acabou É, eu vou deixar pra gente usar bem quando a gente chegar na saída lá Que aí eu garanto que... É, vai só pegar a full direito aí que a gente chega na saída Mano, você viu como ficou a minha vida com o tio daqueles caras, velho Tava os dois de shot que eu tinha de mim, mano Fiquei com um de vida Correndo igual mongol Fudeu, eu tenho mais um tiro Nossa, que bom Tá, acabou a munição da silenciada Ah, agora que eu vi a cabeça da bruxa ficar nas costas dela É, fica na lateral, fica no ombro É, eu vim por fora Se você vai perder, eu vou por fora Matei ela Ó, esses canil aí que late pra nós É, não, é o canil, é o canil, relax Esse é só o barulho Esse não é o cachorro que ataca, não Se você é player agora, fodeu Não, acabei de usar o E aqui, não tem ninguém, não Tá, nice Não sei qual que é a distância que mostra, né É, esse eu também não sei Eu nunca vi ninguém com essa porra Eu sei o efeito, mas Como funciona, não sei não Aqui, ó, chegamos na carroça, velho No E não tem ninguém É, tem ninguém, não Me tede Novamente Três, três partidas Mano, nunca Mano, nunca perdi nesse jogo, velho Esse é o primeiro jogo que eu falo Nunca perdoa Novamente você nunca perdeu Parabéns